Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Show de bola Só o Julião aí, Guerreiro Fala, Julião Vai, meu amor Leva, Jeová Barco ali Leva ele daqui, papai Chegou ele aí, né? Vai a cu Tamo junto Pescaria aí Olha o nome do cabra Jean Vai comigo, Jean Tá vindo, Jean? Porra, de quilo aí, ó Vem, Jean, se não a gravação é um minuto só Puxa, puxa, puxa que vem Vem devagar, puxa devagar, vem Olha lá, como é que brilha Olha lá, vem, Neném Vem Aí, vem umzinho só, mas tá bom, pô Tá bom, graudinho, tamanho padrão aí Show de bola, mata as caras, Jean É isso aí Tá da hora até, vocês fiquem Aí, rapaziada, ó A galera não para, não, ó Tá aqui, ó Tá aqui embaixo Um rabiolinho, mas umzinho, mas vejo, vejo, vejo quilo Deu pra brincar Tá bom, pô Coloca pra dentro, sai e sai, mano Pula e sai É isso aí Mostra as caras, Jean É isso aí Toda hora tem E aí Obrigado.